Olá pessoal, eu sou o Daniel Antunes, tamo de volta aí na telinha, fica colado aí, tamo junto! Hoje eu vou cantar pra vocês, Galhos Secos, também conhecido como... Para nós! Alegria! Valeu! Quero dedicar essa canção pra Silvia, pra Ju, pro Renato, pra toda a família do seu obra, e do seu obra que já tá lá no céu. É nóis! Chega mais! Nos galhos secos e uma árvore qualquer Onze ninguém a mais Tivesse imaginado O Criador Tem Uma flor A brotar Olhar, olhar, olhar Os lírios cresceram O campo E o Senhor, o nosso Deus Nos tem alimentado Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria É, Paulo César Baruc E aí, Playback Nos galhos secos e uma árvore qualquer Onde ninguém a mais Pudesse imaginar O Criador Ver Uma flor A brotar Olhar, olhar, olhar Os lírios Os lírios cresceram No campo No campo E o Senhor, o nosso Deus Nos tem alimentado Para a nossa alegria 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 É isso aí Quero agradecer a cada um Que se inscreveu no meu canal Que deu o seu like Que compartilhou o vídeo Que fez o seu comentário Pode me ajudar Pode comentar o que você quiser Tá certo? É nóis Tamo junto Obrigado aí a equipe Paulo César Baruc Por essa canção Para a nossa alegria Os playbacks maravilhosos Que ajudam os músicos A se divertir e levar a mensagem Até a próxima Se Deus quiser